Bom dia a todos, quem está assistindo a TV Câmara e quem vai assistir também depois, mais tarde a TV Câmara. Eu gostaria já que começasse mostrando a foto 1, por favor. É a construção da ponte na estrada Genuai e no bairro Jardim Santana. Já está construída essa ponte já. Agora, a foto 2, falta de dois postes, iluminação, na rua Nicolinas da Silva Oliveira, bairro Parque Imperial. Na audiência pública, por favor, coloca a foto 3. Na audiência pública, no dia 30, na audiência pública da Secretaria de Saúde, no dia 30 de nove de 2020, a doutora Agra e a equipe dela esteve aqui. E eu falei, doutora Agra, por favor, nós precisamos que aquele posto do Parque Minha Lua volta rápido, porque a situação é muito precária. Lá, atende quase todo mundo da cidade e também nós não podemos mais ficar essa situação no Parque Minha Lua, porque estão pagando passagem para vir aqui e tal, mas por causa do coronavírus, foi esse problema que aconteceu no Parque Minha Lua. Então, ela, graças a Deus, pedi de favor para ela em nome da população do Parque Minha Lua e foi atendido esse pedido aqui na audiência pública no dia 30 de nove de 2020. Graças a Deus, a população está muito satisfeita e também porque a situação é lá muito precária. Lá, atende Parque Minha Lua, Lagoas 1, Lagoas 2, Jardim Conquista, Mar de Vale, Pagador de Andada, que é a região e a Barra do Poço e toda a população vai também lá, porque agora é 24 horas lá no Parque Minha Lua. Graças a Deus. A foto 4, limpeza do valetão na Avenida dos Migrantes do Parque Minha Lua. Eu já mostrei essa foto aqui no passado e agora, graças a Deus, estão limpando. Só que hoje não estava lá na parte da manhã, que eu fui fazer uma caminhada, que eu tenho que fazer uma caminhada na parte da manhã. Não tinha, mas não sei se estão limpando ainda, mas tem que acabar de limpar. A foto 5, implantação de semáforo na Avenida Alex, Alex Darks, ao lado do 4, no bairro Conjunto São Benedito. Tem que ter semáforo, porque a lei vai para o posto médico e quem pediu foi o morador. Verador, por favor, pede um semáforo. A foto 6, falta de manutenção na área de lazer na Praça Loriane, Quintanilha, do Santos, no bairro Jardim do Vale. O morador reclamou que está faltando areia nesse local. Então, o que eu fiz? Reclamou, vamos trabalhar e vamos fazer o pedido. Aí, estivemos lá, olha, então tem que colocar areia nesse local aí, porque senão faz criança brincar com tranquilidade naquela área de lazer. A foto 7, solicite a limpeza de uma área verde na rua Paraíba, no bairro Jardim das Indústrias. Então, tem que limpar essa área, peço a Rosana Vasco que manda limpar essa área, quanto mais rápido, porque ali uma área verde tem que limpar essa área aí. A foto 8, solicitei a retirada de um poste que se encontra no meio da rua Carajá, no bairro Bela Vista 1. Antes de fazer asfalto, que ia fazer asfalto, então esse poste agora ficou no meio da rua. IDP Bandeirante, não só esse poste, são quatro postes que estão na rua. Por favor, dá atenção lá para depois fazer asfalto, não precisa arrancar, vai ficar aquele buraco. Eu tenho sempre falado aqui na tribuna, aqui, e eu tenho falado, e eu sou aquele vereador que é o seguinte, eu mato a cobra e mostro o pau. Isso é o ditado dos mineiros. Mas, o que acontece, vereador Valmir do Parque Minha Lua, no dia 13 de 8 de 2020, eu estive lá na CCR Nova Dutra, e eu recramei da iluminação. Eles falaram, ah, mas agora tem a tarde coronavírus, que não sei o quê, mas daí vamos fazer. Então, eu quero mostrar essa foto aqui, ó, por favor. População do Parque Minha Lua, eu estou mostrando a foto aqui, porque eu cobro todas as vezes, já fiz pedido de requerimento, já mandei o pedido de informação, e a CCR Nova Dutra está brincando com as coisas. Ela acha que no retão da morte, que chama de retão da morte, já morreu muita gente ali, por isso chama retão da morte. Ela não foi lá fazer manutenção da iluminação. Eu passei na par da manhã do lado e estive vendo hoje na par da manhã. Se fez da manhã para cá, porque não tinha feito essa iluminação. A CCR Nova Dutra. Isso é falta de consideração com o povo do Parque Minha Lua e também da nossa região de Jacareí. Será que vocês não têm dinheiro para mandar um eletricista fazer? Se vocês cobram as placas dos carros da cidade de Jacareí, por que vocês não têm dinheiro para fazer? Para arrumar a manutenção aí? Isso aí está desde, olha, faz muito tempo que está desse jeito aí. Então, peço de favor, atende aqui, que quem votou pedindo informação aqui foi os vereadores. São 13 vereadores que votou. Não foi só eu que estou pedindo. Eles também têm responsabilidade que eles votaram pedindo informação. Não faça isso com a população do Parque Minha Lua. Isso é crime que vocês estão fazendo. CCR Nova Dutra. E aqui, eu tirei essa foto aqui, olha, dia 9 de 5 de 2020, aqui essa foto, 18 horas e 34 minutos. Estive lá. Olha para vocês verem a foto. Está vendo? Está escuro. Então, todo mundo que vem do Parque Minha Lua para trabalhar de segunda, de terceira, os trabalhadores, porque tem uma obra do lado de baixo e aí não pode passar, não pode falar em obra aqui, tem obra do lado de baixo. Então, eu estou mostrando a foto, porque está escuro, não dá para passar ali de bicicleta. E como que eles vão pagar uma passagem de cara, conforme tem Jacareí, 4,20? E se eles podem trabalhar aqui na Bica do Boi, na Recicragem, por que eles pagarem? Então, eles vêm de bicicleta. É o último jeito que tem que fazer. Por isso, a cidade de Jacareí tem muita bicicleta. Então, o povo do Parque Minha Lua não pode passar por isso. Mas a CCR Nova Dutra, ela está brincando com as coisas. Então, se alguém da CCR Nova Dutra tiver o V, a gente fala na TV Câmara, passa para alguém aí, vê se vocês conseguem fazer essa iluminação. É só acender. Talvez um torreptor que está caído, talvez um fio que está arrebentado. Fazer isso aí. Porque vocês recebem da cidade de Jacareí. Todos os carros da cidade de Jacareí que passam aí, eles pagam a pedágio. Eles pagam a pedágio que não era nem para pagar a pedágio. Mas eles pagam. Porque a lei, que foi feita em 2003, foi feita para eles pagarem. Se eles pagam, eles têm que cobrar. E nós temos que cobrar, porque foi eleito pelo povo. Por isso que eu estou falando aqui dentro do tribunal. E aí, a CCR Nova Dutra está brincando com as coisas. Daqui a pouco, vai ter que reunir todos os 13 vereadores e ir lá para cobrar a iluminação da Lida Retão da Morte. Ali já morreu tanta gente, por isso que eu estou falando. Retão da Morte, ao lado do Parque Minha Lua. Por favor, eu gostaria que colocasse meu contato Verador Valmir do Parque Minha Lua, gabinete 10. Se precisar desse verador, vem no gabinete 10. Está aberto para vocês. Eu digo, o gabinete não é meu. O gabinete é de vocês. Está aberto para a população da cidade de Jacareí. O meu telefone, o telefone do gabinete é 3955-22-06. O meu telefone de celular é 991-644-919. Outro celular, 996-65-9046. Eu sou aquele verador que eu chego aqui na Câmara Municipal, 10 para as 8, quando der 9 horas eu vou para os bairros e quem paga meu salário é quem? É o povo. É o povo. O povo tem direito de cobrar o verador. Por isso eu faço isso, graças a Deus. Enquanto Deus estiver me dando saúde, eu vou trabalhando. E quero deixar claro aqui para o povo hoje, gente, coronavírus não acabou. Hoje faz um mês e 14 dias que eu fiquei internado e eu fiquei quatro dias na UTI e três dias na enfermaria. Peço de favor, usa máscara. Eu vejo muita gente sem máscara. Eu usei essa máscara, mandei fazer oito máscaras dessa aqui. O que aconteceu? E peguei o coronavírus. E eu vejo muita gente andar sem máscara. Não faça isso. Porque quem passa com essa doença lá no hospital, vê essa situação. Porque falta ar, a pessoa acha que não vai voltar vivo para casa. E eu tive sorte de voltar vivo. Não são todos que têm essa sorte. Peço de favor, usa máscara. Se não, você pode parar no hospital e talvez não volta mais. Use máscara. Porque esse estado de coronavírus, ela pega qualquer uma pessoa na rua e quem usa máscara, talvez não pega. Tem que evitar. Se você não usa máscara, se você não usa máscara, você está passando para os outros esse coronavírus. Não faça isso. Tem dó do povo do seu lado. Peço a vocês. Estamos juntos para construir uma cidade melhor do Vale Paraíba. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melua. E quero usar aquela frase. Vocês mandem em mim. Porque vocês... Vocês são meu patrão e eu sou seu funcionário. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melua. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores. Agradeço a participação dos servidores dessa casa, o público presente. Por fim, a todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet, às 11 horas e 31 minutos, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacarei do ano 2020. Bom dia a todos. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.